Rá 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 Anda comigo, vamos pela estrada afora, anda a ver a tua terra como está bonita agora, toma o chicote e com ele dá dois talos, que não há espada que valha o trau deste que voamos. Anda comigo, porque vais gostar de veras, por aqui também andaram Maria Alves e Severas, veste a Samarra, põe o teu chapéu de lado, traz contigo uma guitarra e vamos cantar fado, depois dirás mais uma vez, como isto é bom e português. Anda comigo, vamos pela estrada afora, anda a ver a tua terra como está bonita agora, toma o chicote e com ele dá dois talos, que não há espada que valha o trau deste que voamos. Toma o chicote e com ele dá dois talos, que não há espada que valha o trau deste que voamos. Obrigado. 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 Obrigado.